Oi pessoal, a gente aqui está no Duffery Station, que a gente está indo para o Duffery Mall, e aí a gente, lá no Duffery Mall, no shopping, tem o Walmart, e a gente vai descer agora, ali é a avenida, são cinco minutinhos, né? Bem pertinho. Bem pertinho, aí eu vou mostrar para vocês, a gente vai mostrar para vocês o trajeto. A gente está descendo aqui, olha, a Duffery Street. Saímos do metrô e já entramos aqui na Duffery Street. Rua Duffery. Uma barraquinha de cachorro quente. Aqui é uma escola pública. E o shopping fica logo ali, cinco minutinhos. E agora parece que está menos frio, né? É, eu não sei se é a região, mas aqui está menos frio que lá na Eglinton. Mas deu para ver a temperatura lá no metrô, onde mostra o tempo do trem, em cima tem a temperatura e estava mais alta mesmo. Aqui? É, quando a gente fez, acho que passou de um trem para o outro, né? É, né? É, aí eu vi que aumentou um pouquinho. Ainda está frio, mas está melhor. Mas lá no shopping é quentinho, né? É, isso é bom, porque os lugares fechados ficam quentes. Olha que legal aqui, essa escola. É bem típica, parece aqueles filmes, né? É, teve um filme, eu não lembro agora, agora é de uns caças fantasmas aí. Que saem acima de portas, assim, né? É, tinha essas portas, assim. É, aqui é uma escola pública. É. Grande. Grande. Pronto, pessoal, chegamos aqui no Dufferin Mall e no Walmart, que fica dentro do Dufferin Mall, como eu falei para vocês. E agora a gente vai entrar, tá? Vamos mostrar aqui a parte externa do shopping, tá? O estacionamento. O estacionamento. Pronto, entramos no Dufferin Mall. E aí, agora é... E aí, aqui está quentinho. Fobinhos, luvinhas. E o que vai tirando tudo, né? Tirando fone, tirando luvinha. Agora a gente vai procurar o Walmart, agora é pra lá. Ah, é, é pra lá. É pra lá. Olha o que que eu recebi. Aqui é uma... É um cero pro cabelo. Ah, cero pro cabelo. Tá vendo? Ele perguntou da onde a gente era. Aí, ele deu um pra mim e um pra Tati. Tá vendo? Já começamos aqui, a galera lançou. É, é orgânico. Olha, é muito bom. Livre de surfar. Já é bom fazer uma propaganda. É, já faz uma propaganda. Aqui está aí a H&M, H&M, para os brasileiros. Olha o Walmart, já é aqui. Ah, já é aqui. Ah, gente, aqui no Dufferin Mall tem todas as lojas, né? Tem. A gente já veio aqui uma vez. E tem todas as lojas. Mas vamos entrar aqui no Walmart, que é o nosso ponto. Vamos, é. Hoje, a gente vai dar uma olhada, vamos ver o que tem de diferente, de bom, né? É. Aí a gente vai mostrando pra vocês. Matias, não é uma água? Aê. Olha, esse daqui é bem gostoso. A gente já comprou. É um molho, né? É um molho de tomate. Olha, de bife. Ele tem aquele bife trituradinho, sabe? É, mas é bem saboroso. Bem saboroso. Olha o preço. 1,32. Quanto que a gente pagou lá no Ametro, Tati? Era 1,99, eu acho. Então, tá bem. É, aqui tá melhor, ó. Já pensou. Aí, ó, tá vendo? Mas aqui, como fica longe, assim, a gente tem que levar pouca coisa, porque senão fica muito pesado, né? É, tem que pensar. Eu já venho já preparado pra isso, né? É. Vamos ver o que mais tem de... Olha aqui, ó. Esse suquinho, ó. Olha, é tipo aquele quissuco, né? É, que tem, ó. Só que aqui o nome é diferente, ó. Olha, igualzinho. Igualzinho aqui, né? Olha lá, tá 1,97. Que legal. Esse é um supermercado. Hipermercado, né? É um hipermercado. Olha aqui, parece de... De plástico. Olha. Olha, que bonito, né? Bonito. Quanto tá? Pimentão, deixa eu ver. Aqui, ó. 3,97. Com três tipos de pimentão. Ih, tá cheiroso, hein? É bem cheiroso. Bonito, né? Cheiroso, parece... Parece de plástico. Mas não é. Mas não é. Vamos pegar um carrinho, né? Fica mais... É. A gente não vai comprar muita coisa, não, como a gente falou. Mas... Pra não ficar carregando a nossa cestinha, né? Ah, é. Aí, gente, vamos pra lá, ó. Aí a gente vê o que que vale a pena. O que tem de bom. Né? Ó, pessoal. No outro vídeo eu falei pra vocês, ó. Do café do Tim Hortons pra gente fazer em casa. Esse daqui, olha. Ele tá... Dezesseis e noventa e quatro. E ele é quase um quilo, ó. Novecentos e trinta gramas. Thank you. Tá? A gente vai levar esse daqui porque é o que a gente gosta. Tá? A gente faz todos os dias em casa. E o preço tá bom. Olha, a gente gosta também desse daqui, ó. Rice Krispies. É um Corn Flakes, né? A gente gosta. Ele tá cinco e noventa e seis. Ele vem seiscentos e quarenta gramas. Acho que o preço tá bom, né, Tati? Olha, a gente já pagou quatro e noventa e nove. Nele? Tá cinco e noventa e seis. Ah, então não. Vamos... A gente consegue, então, em outro mercado, a gente consegue ver. Né? É. A gente vê se... O preço tá bom. Mas não tá excelente. Tem bastante, mas pode melhorar. Então vamos lá. A gente vê. Verifica. De mercado pra outro, em farmácia, às vezes, tem uma diferença. Tem uma diferença. Então a gente... Como a gente não tá precisando, né? Não, ainda... Tá quase terminando lá, mas a gente... Mas ainda tem. Ainda tem. Uma necessidade. Ó, pessoal, isso aqui é um arroz. Esse... Essa marca aqui, ó. Ela é própria do... E é muito boa. Eu já levei esse arroz e gostei. É, já me disseram que essa marca, que é própria do Walmart, na verdade, são marcas até conhecidas, me disseram, não sei se é verdade, que, na verdade, é o mesmo produto, de uma marca conhecida, mas é vendido pelo Walmart, então tem o preço melhor. Então... Mas é boa, né? Então, isso aqui... Tem várias coisas dessa marca. O preço tá bom, a gente vai levar. Esse aqui tá R$3,47. E tem 2 quilos. 2 quilos. Tá bom. Acho que tá bom. Pessoal, a gente vai pegar essa pizza aqui, ó, que tá muito bom o preço. O valor dela, normal, é R$6,00 e pouquinho. Ela é maravilhosa. Restaurante. Tá R$2,97. Acho que a gente já falou dela, né? Nossa. Ela é uma pizza que parece caseira, não parece congelada. Não, é muito boa. É muito boa. A gente vai... É. Vamos pegar. É, o preço tá muito boa. Bem legal. E todas, ó. Às vezes, são alguns sabores que você tem promoção. Nesse caso, são todas. Aqui são todos. Mas geléia de mussarela que a gente gosta. Aqui, ó. Tem os produtos de beleza. Aqui os shampoos. Olha. Tem essa marca aqui, né? Ah, é. Essa daqui, ó. Esse tamanhão aqui, ó. De shampoo. Sim. Nossa. 5,47. É, esses são 865 NL. Olha. Tá vendo? Aqui, olha. Roupas de Natal. Valeu. Vamos lá. Tá vendo? Cada uma, assim, por R$24,97. Ah, bem típico, né? Aqui tem de tudo. Tem jaqueta. A gente já comprou blusa aqui, né? Já blusa quentinha de pôr por baixo da jaqueta. É. Luvas. Chaquetas. Botas. Calças. Tem de tudo aqui. Malas. Malas. Pessoal, a gente agora vai lá pra parte de baixo, porque aqui esse Walmart tem dois andares. Então, a gente vai pra parte de baixo. A gente vai mostrar pra vocês como que a gente vai levar o carrinho, que é bem interessante. Vou mostrar, tá? Vamos lá. Ó, o carrinho tá aqui. Vai descer com o carrinho, né? É. Cada... Olha, agora a gente vai colocar o carrinho. Deixa eu ver onde que é. É aqui, né? Coloca aqui. Olha que legal. Só o carrinho. Força. Vai força, Tati? Tá. E o carrinho vai descendo, ó. E a gente desce por aqui. Olha que legal. Nossa, o carrinho tá lá, ó. Tá descendo. E pra subir, aí é do outro lado. Isso, faz a mesma coisa. Faz a mesma coisa. É. Que modernidade, hein? É, né? É, eu achei tão interessante isso. Bem inteligente, né? Pronto, olha. Chegamos e o nosso carrinho também em segurança. Aí. Aí. Olha como que é, ó. É tipo um funiculé, né? É, parece mesmo. Parece. Parece um funiculé. Não é? Funiculé de Paris, né? É, ó. E depois na volta a gente sobe e coloca o nosso carrinho aqui, ó. E ele vai subindo. Se isso não é interessante, né? É interessante. Aqui você vai, aqui embaixo tem eletrodomésticos. Ah, micro-ondas. É. Essas placas vermelhas, né? São preços baixos, né? É, que são as ofertas, né? Olha aqui, ó. Um micro-ondas. Esse daqui, olha. Ele é um tamanho... LCA. Bom, ele é pequeno. Deixa eu ver a capacidade dele. Deixa eu ver se eu consigo. Ele tá 65 dólares praticamente, né? É. Ele não é muito, assim, olha. Não, ele é... Ele é muito grande, mas ele é um tamanho bom, assim. Sim, com certeza. No nosso caso, assim, pra duas pessoas, ele é excelente. Ah, ele é ótimo. Eu acho que é o mesmo tamanho e o mesmo micro-ondas que tinha lá no basement. Que a gente ficou. Ah, é. Eu acho que sim. Pelo Airbnb, naquele vídeo, olha lá. É, aqui tem panelas, panelas, tem cílios de cozinha. É, essa parte é toda aqui. A parte de baixo é toda assim. Cortina. Isso. Tapetes. É, televisão. Material escolar, né? Isso. Ó, pipoqueira. Deixa eu ver se tá aqui. Acho que é esse daqui, ó. R$19,98. R$19,98. Pessoal, olha, o que tá em promoção, micro-ondas, é esse daqui. A gente achou ele aqui, ó. Tá vendo? É. É um tamanho bom, ó. É. Exatamente, aquele que tinha no basement. Olha, por dentro. É, ele não cabe um pratão, mas ele... É, mas cabe um prato porque a gente já testou. Ele é desse tamanho, mas igualzinho. Igualzinho. É, olha aqui, ó. Esse aí que tá em promoção. Olha esse relógio, que legal. Os relógios, né? É. Olha que lindos, né? Olha esse, parece aqueles bem antigos. Olha, é mesmo. Né, pra fazer uma decoração assim, bacana, né? Esse daqui, ó. Tá R$29,97. Ele é bem grandão. Bem grande. Né? Tem menorzinho, mas é super diferente. Tem umas coisas que dá pra poder usar, tudo corar, né? É, olha aqui, quadros. Olha os puffs. É aquele com os cachorrinhos. Que bonitinho, né? Olha. Que gracinha. Olha, pessoal. Cada coisa que a gente vê, né? Que é bem interessante. Olha aqui que eu vou mostrar pra vocês. O colchão. Mas olha como que ele vem. Ele tá numa caixa. Vê se dá pra mostrar aqui de cima, viu? Aí ele tem até uma alça e com rodinha a caixa. Olha. Pra carregar assim, ó. Ó. É. Olha isso. Aí você leva assim. Olha como tem aqui também, ó. Esse daqui. E o tamanho, né? Esse daqui é um queen. Olha. Como pode, né? Ele vem assim, ó. Enrolado. Ele vem enrolado. Aí você leva assim, ó. Rodinha. De rodinha, né? Olha, ele tá. 300 dólares. 299. Mas ele é bem interessante. Porque, assim, às vezes a pessoa, sei lá, né? Não sei, assim, pra levar. Mesmo no metrô, pode ser um pouco pesado, mas é mais fácil pra levar. Às vezes não tem carro. É mais fácil do que levar. É. É opção, né? Ou mesmo, às vezes, pra colocar num táxi, um colchão grande, aberto. Isso. Nem todo carro dá pra transportar. Não. E esse aqui dá pra levar. Dá pra levar tranquilamente. Tranquilamente. Assim, né? Colocar e se tem força, leva, garra. Se tiver que parar também descansa, porque ele fica de pé, tem rodinha. Mas achei super interessante. É bem interessante. Olha. Então, a gente tá aqui numa parte que tem várias luminárias. Aquelas luminárias de chão que são maiores. Porque aqui, muitas salas, não tem a lâmpada no teto. Aliás, nem, às vezes, nem tem. Né? Às vezes, algumas são na parede. Outras, nem tem. E quando tem, é tão fraquinha, né? É. É muito fraquinha. Porque usa-se muito esses abajurs, né? Assim, esses abajurs. É muito comum usar abajur. Então, aqui tem uma seção inteira, assim. A gente sempre encontra, né? Ah, pra iluminar a sala, até a sala toda, pode até colocar uma lâmpada mais forte, uma de 60, por exemplo. 60, né? Pra trazer uma boa iluminação. Porque é curioso, mas não tem mesmo. Às vezes, não tem luz e a gente acha estranho, né? É. Nos apartamentos, assim, né? Então, tem de todo tipo, olha. E a gente já encontrou algumas por aqui, porque tem de vários preços. A gente já encontrou, né? De 10 dólares. São bonitas, né, Vi? São bonitas. Hoje eu não tô vendo aqui. Pode ser até do outro lado. Mais ou menos essa daqui, olha. É como essa, só que só uma, assim, sem esse. É, olha. Essa daqui tá 79,98. Só que a gente já encontrou quase igual a essa, né? A diferença que não tinha. Igualzinha, só não tem isso. É assim. A gente encontrou... 9,90. 9,90. Então, quem, né, quiser buscar aqui, é uma boa, um bom lugar que tem uma variedade grande, assim. É, os preços hoje não estão bons. Não. Mas você encontra, pode encontrar preços bem atrativos. Pra dar um exemplo, a gente encontrou aquela luminária, né? Que a gente achou com preço bem baixo. Aqui, hoje tá 19,98. Mas a gente já viu por 9,90, né? É, então... Mas já tá com preço bem melhor. Olha, aqui tem de 26, 24,98. Né? Essa daqui de 3, olha, 30,98. É. Então, é só... Procurando, né? Ter paciência, às vezes, pra encontrar alguma coisa bem legal, com preço bom. É, mas a diferença de valores, ela é interessante, né? Dá uma peneirada, né? Uma olhada melhor. Isso. Tchau, tchau. Quem gosta de pipoca, olha aí, ó. Vários tipos, né? Vários tipos. Esse shopping é grandinho, mas não é como o Eaton Center, né? Não. Esse não é grande mesmo, tem uma variedade, né? Tem. Tem muitas lojas, né? Aqui tem o Starbucks. Aqui é uma loja que vende tudo sobre tecnologia. Então, é tablet, celular, TV. Olha os casacos já, né, Tati? Ah, e os casacos, cachecóis mais grossos, né? É, logo mais entra o inverno. Mas aí vocês vão ver mais quando a gente sair, vai ter mais casacos, assim, com certeza, pra mostrar. Olha, aqui, por exemplo, ó, você compra um e ganha o outro. Olha que legal. E o preço? R$29,99. Ai, olha, o preço tá bom. Então, cada uma sai por R$15, né? Por R$15, né? Por R$15, é. Aí, ó. Né? Essa loja, deixa eu ver qual que é, que eu nem sei qual que é. Essa é a... Aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Sirens. Deve ser assim que fala, né? É. Aqui, ó. E os itens estão assim, ó. É, olha. Compra um, leve outro, né? Graça. Aqui, ó. Forever 21. Forever 21. Tem aqui também. Aqui. Olha que loja gracinha. Produtos por corpo e banho, né, Tati? Assim, ó, banho e... É, cremes, né? Porque eu acho que é vela, não é assim? Ah, é? É assim. É, isso mesmo. Duas por R$39,50. É muito, gente. Nossa. Além de bonito, né? Pesado. Nossa, né? Bom presente, né? Ótimo presente. Olha, esse daqui já tá até assim, ó. Muito bom. Essa daqui é uma loja de fábrica. Da Gap. Bacana, né? É. Bem grandinha. Vai até lá no fundo, ó. É. Olha, tá cheia, né? Tá cheia. Olha lá, um Tim Hortons novamente. Tem em todo lugar. Tem em todo lugar. Aqui tem uma praça de alimentação até grandinha, né? Né? Verdade. Tem várias opções aqui. Pizza, 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 sundae, comida de puccine. Então, pessoal. A gente agora deu uma paradinha e já terminando, quase terminando esse vídeo, a gente vai comer alguma coisa, almoçar. E a gente resolveu ir aqui, ó. E a gente resolveu ir aqui, ó. Only York fries. A gente vai encontrar uma puccine. E vamos comprar uma pra nós duas, acho que o tamanho médio é um excelente tamanho pra nós duas, já que a gente não come muito. E eu vou ir lá comprar e daqui a pouquinho eu mostro pra vocês como que é, tá bom? Olha o tamanho. Gostou, só uma delícia. Olha, gente, então é pra puccine. Eu pedi a clássica, que é a batata. É um molhinho clássico da puccine mesmo. E queijo. É uma delícia. Aí eu paguei... 6,79. Essa é a média. Só que com as taxas de 7,67. Então, menos de 8 dólares. Uma delícia. Como que é a puccine? Essa puccine. Como que é assim de sabor? É, como que é feito? Você tem a batata. É, então eu falei, a batata é um molho, tipo uma... como se fosse uma gordurinha e queijo. Um molhinho de carne, né? É, um molhinho de carne. É uma delícia. Tá bem quente. Aprovado? Maravilhoso. É, eu indico. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desses vídeos que a gente tá colocando, né? E desse passeio aqui pelo Walmart, pra ver o que tem de diferente, o que tem de promoção, preço bom, né? Teve também, né? A curiosidade de descer com o carrinho, né? Pra andar de baixo. Que é bem interessante, né? É bem diferente. Espero que vocês tenham curtido, viu? E se vocês gostaram, não esqueçam de compartilharem e curtirem esse vídeo. Tá bom? E os demais, é claro. Então tá bom, gente. Até o próximo vídeo. Até. Tchau. Tchau.